Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e a Construtora União vai te apresentar mais uma belíssima opção de móvel. Vamos conferir? Vamos conferir? A Construtora União traz uma belíssima opção para você aqui no Village La Montagne. Uma casa já prontinha para você morar, com 240 metros de construção e 360 metros de terreno, essa belíssima opção está disponível por R$ 1.450.000. Tudo isso você pode vir conferir pessoalmente se damos pegar troca de móvel ou veículos de menor valor. Traga já a sua oferta ou venha conhecer essa belíssima opção. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho